Música Agora eu sou pra você Uma dica de medo Um rito de medo Agora eu sou pra você Para a paz Eu peço que o seu universo Minha voz Batia se escutando Eu peço que o seu universo Minha luz Música Agora pode ter Mas eu louco que eles estão Nós com medo de meus filhos Que eu sei que eu sei viver Que ainda juro que eu estou preso Que não pode, mesmo, mesmo Que do mar, que do mar, que não pode Música 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 Eu peço que o seu universo Minha voz Música 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 Obrigada.